A paz do Senhor Jesus está no ao programa Voz Mulher. Sejam todas bem-vindas. Este programa é feito para você. Vamos juntas louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Vai ter um bate-papo, vai ter louvor, vai ter oração, vai ter e-mails, vai ter de tudo nesse programa hoje, gente. Vem, chama todo mundo da sua casa. Se você não está no trabalho, chama os seus amigos, que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. E como eu sempre começo o programa, eu quero agradecer os nossos semeadores. Você que faz a Boas Novas acontecer. Você que ali, todo mês, se decide e fala, eu vou ajudar a Rede Boas Novas, eu quero que a Boas Novas fale de Jesus, eu quero que a Boas Novas chegue aonde eu não posso chegar. Muito obrigada a você que faz isso tudo acontecer. E se você ainda não é um semeador, não tem problema, gente. Entre no nosso site, boasnovas.tv. Participe, seja um semeador dessa grande missionária que é a Rede Boas Novas. O programa está bonito, gente. Como sempre, está muito bonito esse programa hoje. Temos duas louras e uma morena. Olha que coisa linda! Está aqui com a gente hoje a missionária Lilian, que já participou aqui com a gente. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, prazer todo meu estar aqui de novo nessa emissora maravilhosa que eu amo de paixão. Já estou aqui hoje a quarta vez, a terceira vez no Voz Mulher. E eu amo estar aqui nessa casa. Oh, glória a Deus! E também temos essa jovem, linda cantora, é Eurice Diniz. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, é um prazer todo nosso. Eu quero agradecer a Deus de estar aqui participando desse programa maravilhoso. Conhecer você pessoalmente, que além de linda, é cheia da presença de Deus. Amém! E antes de mais nada, eu quero deixar uma palavra a todos que estão nos ouvindo, que diz assim, diga ao fraco, eu sou forte, que está em Joel 3. Então você que está nos ouvindo neste dia, tenha certeza, se você estiver fraquinho, Deus te sustenta, Ele é contigo. É isso aí, gente! A jovem é cheia da unção de Deus. Tu é baiana, né? Sou baiana! Quietada, menina, ela vai ser quietinha, mas já chega, já colocando pra cima, falando de Jesus. Glória a Deus! Eu quero até falar um pouco de como nós nos conhecemos. A Eurice, ela é seguidora, minha lá do Instagram, e ela mandou uma mensagem, falando Naná, eu quero muito participar da Rede Boas Novas do seu programa, será que eu posso? Na mesma hora eu respondi e falei, claro! Claro, porque ela estava no Rio, você mora na Bahia, passeando aqui pelo Rio de Janeiro. Sim, vim cumprir algumas agendas e também passeando. Ah, que bacana! E eu acho muito importante deixar aqui claro, porque às vezes as pessoas acham que a televisão é algo, a Rede Boas Novas é algo tão impossível de a gente participar, né? É verdade. Não, se você é cantor, se você é empregador, manda o seu e-mail, manda o seu CD aqui pra gente, entra no nosso site, pega o nosso endereço, que vai ser um prazer receber você, aqui, porque a Rede Boas Novas não é de ninguém, a Rede Boas Novas é de todos, é do povo de Deus, as portas estão sempre abertas pra receber todos que querem participar. E é uma alegria muito grande ter você aqui. Ah, o prazer é todo meu. Você nasceu num lar evangélico? Sim, desde pequenininha que eu sou evangélica, mas assim, não nasci com voz pra cantar, mas eu sempre tive vontade. É isso aí, menina, me conta esse babado! Quer dizer que você não nasceu, você não nasceu com voz bonita, né? Que você tinha me contado. Isso! Aí você orou a Deus com fé, crendo, aí aconteceu. Eu sempre tive vontade de cantar, mas as pessoas não gostavam muito de me dar oportunidade, porque era bem desafinado mesmo. E aí, um certo dia, num culto, o pastor falou assim, numa pregação, o pastor falou, se você quer algo de Deus, assim, uma palavra simples, mas que mudou a minha vida. Olha! Ele falou, se você quer algo de Deus, ore, jejum, busque, e Deus vai fazer o milagre acontecer. E a partir desse dia, eu comecei a botar meu celular pra despertar à madrugada, ainda adolescente, com 12 anos, e falava, Senhor, eu quero ser cantora, Senhor, eu quero... Todos os dias. É o poder da fé, né? Verdade. Poder da oração. Que lindo! E isso durou, mais ou menos, um ano. Minha mãe me ajudava sempre a ensinar, e a minha irmã... E um detalhe muito importante, antes de... Criança gosta de brincar, né? Mas antes de eu brincar, a minha mãe falava, antes de você sair, você tem que orar. Porque você não vai brincar antes de orar. Aí eu tinha que orar sempre antes. E minha mãe sempre também foi me ajudando, me incentivando. E eu jejuando todos os dias, de madrugada também, orando. E de repente, o Senhor foi mudando a minha voz. Oh, glória a Deus! Que lindo o testemunho! Deus faz... Ele escuta o clamor do nosso coração, né? E responde. Que lindo, e responde. Que lindo, que Deus te abençoe. E hoje você tá aqui na Rede Boas Novas, no programa Voz Mulher. Acho que eu vou fazer essa oração também, gente. Porque a minha voz é horrorosa, eu sempre falo, Deus... Porque é tão bonito cantar, né? Mas eu sou tanto no chuveiro, gente. Não adianta, acho que eu vou fazer essa oração também. Que Deus te abençoe. Daqui a pouco você vai estar louvando o Senhor com a gente. E missionária, missionária, a sua história, o seu testemunho é maravilhoso. Pra quem não sabe, a missionária, ela era prostituta. Prostituta. Conta pra gente um pouquinho da sua história, de como Deus te resgatou. É algo muito forte, né? Já estive aqui contando. Foi um sucesso, glória a Deus, né? E desde a primeira vez que estive pregando aqui, dando testemunho, muitas meninas me ligaram dizendo que achavam que o mundo delas acabou, seria aquilo mesmo, seria o fim. E ali, dando uma palavra, muitas foram resgatadas, né? Amém. E graças a Deus por isso. Fiquei muito feliz. E eu, com 18 anos, entrei nessa vida porque minha mãe e meu pai me abandonaram. Sempre, né? Desde pequena. Então, me senti assim, é... Bom, não tenho ninguém mesmo, então o que eu vou fazer? Vou vender meu corpo, vou ser rica. E sempre fui dançarina, né? Sempre fiz gésio, essas coisas. E um belo dia, eu tinha uma oportunidade, né? De dançar. Nessa dança, não era só uma dança. Era algo muito mais, né? E ali, comecei a me envolver. Conheci Copacabana, conheci a cidade, Arco da Lapa. Comecei a rodar as boates, dançar no queijo. E ali, comecei a me envolver. Com prostituição, com drogas, bebida. E quando fui ver, os anos se passaram. Seis anos da minha vida nessa vida, sendo envolvida. E o final de tudo, me gerou uma gestação indesejada no momento. Sofri três estrupos, quase morri. O Senhor me arrancou do laço da morte várias vezes. Meu Deus. Drogada na rua. Uma vez, uma senhora me encontrou drogada na rua. Não sabia nem quem eu era, o meu nome, onde eu estava. Então, Satanás, ele realmente brincou com a minha vida. Tudo por uma revolta. Porque havia em mim um vazio. E eu achava que esse vazio seria preenchido com a bebida, com o dinheiro e com a droga. E essa é a história de muitas meninas hoje, que vêm de outros estados, né? Para o Rio de Janeiro, que dá sorte, ele não consegue. Acaba se envolvendo nessa vida. E é algo tão espiritual, que a pessoa está ali, não é porque ela não presta, porque ela não vale nada, não. Ela está ali porque ela está amarrada, no mundo espiritual, agarrada, presa. Quer sair. Mas não tem ninguém que tenha coragem de ir lá dentro e lançar uma palavra. E essa é a minha chamada. É para pessoas assim. E graças a Deus, Jesus te restaurou. Eu amo trabalhar com essas pessoas. Glória a Deus. É, essas pessoas que eu gosto. E se você que está me escutando, talvez você está passando por essa situação, né? Talvez você entrou nessa, o diabo jogou uma ilusão na sua mente, achando, ah, é assim que você vai ganhar dinheiro, é assim que você vai ser feliz, é assim que você vai conseguir alcançar os seus sonhos, seus objetivos. Isso é mentira do diabo, mas Deus, ele te ama e ele pode te tirar dessa vida hoje. Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Daqui a pouco a missionária vai estar pregando. Uma palavra de bênção. Vai te usar. Amém. E eu quero chamar agora Belém do Pará. Ô, terra boa, terra do pão, terra do centenário. Nós temos uma matéria especialmente para vocês de lá. Rodou. Uma das mais belas tradições da Assembleia de Deus, sem dúvida nenhuma, é a harmonia de vozes para cantar em coral. E que tal reunir a diversidade dos corais da igreja de uma só vez? Um primeiro momento de celebração do aniversário da igreja. E a festa já começou, vamos lá. Em sua sexta edição, o Encontro de Corais mostrou a força do louvor e dessa tradição. A programação ocorreu na tarde do primeiro sábado de junho e marcou o início das celebrações pelos 106 anos da Assembleia de Deus em Belém, capital do Pará. Foi um encontro de ritmos e gerações diferentes. Em comum, a expressão de adoração a Deus. Uma experiência muito boa, poder cantar com jovens, adolescentes, coral misto. Foi um encontro que fez de todas as idades, não foi só o pessoal do coral, mas também o pessoal dos jovens, adolescentes. Foi muito lindo e eu gostei muito. E o encerramento desse encontro musical não poderia ser outro. Os corais formaram um só para cantar a música que fala desse glorioso som do Evangelho. E hoje o som do Evangelho de Poder 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 Pai, parece ser apenas um programa de televisão, mas vai muito além do que uma gravação. Isso daqui é um culto de louvor e adoração ao seu nome, Pai. Nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui falando com tanta autoridade, Pai, com tanta liberdade do seu nome, do seu amor, sabendo que existem tantas pessoas no mundo agora que não podem falar de ti, Senhor. Mas nós estamos aqui, podemos falar com a nossa voz, em alta voz, falando que tu és Deus, que tu és Pai, que tu és Senhor, que tu és amigo. Por isso, muito obrigada, Pai, por esta oportunidade. Obrigada, Pai, pela Rede Boas Novas. Obrigada, Pai, pelos nossos semeadores. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, porque tudo isso que está acontecendo é para ti, Senhor. Nós te louvamos e te engrandecemos. Amém e amém. A cantora vai louvar e você vai ficar aí, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Amém. Nem adiantou dizer que eu era sem futuro, que eu era um trapo entre os munduros e que há lugar algum meu. Chegaria, nem adiantou, nem adiantou lutar contra a minha vida, fechar todas as saídas e ficar de longe só pra ver no que daria. O inimigo esqueceu que eu sirvo a um Deus, que se levanta do trono por causa de um gemido. Lembraram de me perseguir, lembraram de tudo fazer mais, esqueceram de um detalhe, é que Deus é meu amigo. Eu vi inimigos lutando, 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 mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo. E quanto mais apertavam, oprimiam e lutavam. Eu estava crescendo, crescendo, crescendo. Não adianta lutar contra os ungidos, Deus abre caminho no meio da tripulação. Pode apertar e falar de mim o que quiserem. Não adiantar, eu vou manter a minha fé que Deus vai me fazer campeão. Quem vai me parar, eu nasci pra vencer. E se me abandonar, Deus vai me defender. Ainda tem surpresa que vem por aí, das mãos do meu Senhor. Se tenta me impedir, eu vou continuar. Eu vou vencer tão pronto, eu nasci pra adorar. Vão ouvir a notícia que eu sobrevivi. E se tentaram me parar, por tudo que eu sofri, nem adiantou. Eu vi inimigos lutando, 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 mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo. E quanto mais apertavam, oprimiam e lutavam. Eu estava crescendo, crescendo, crescendo. Não adianta lutar contra os ungidos, Deus abre caminho no meio da tripulação. Pode apertar e falar de mim o que quiserem. Não adianta, eu vou manter a minha fé que Deus vai me fazer campeão. Ninguém vai me parar, eu nasci pra vencer. E se me abandonar, Deus vai me defender. Ainda tem surpresa que vem por aí, das mãos do meu Senhor. Se tenta me impedir, eu vou continuar. Eu vou vencer cantando, eu nasci pra adorar. Vão ouvir a notícia que eu sobrevivi. E se tentaram me parar, por tudo que eu sofri, nem adiantou. Nem adiantou. Aleluia! Um som de Deus está neste lugar. Gente, o diabo é tão bobo. O diabo é um bobo, porque ele chega, joga no nosso ouvido assim, ó, tu não vai chegar não. Ó, você é um perdedor. Ó, e esse plano aí que você tem, ó, não vai dar certo não. Ele é um bobo, porque aí entra Jesus. E quando Jesus entra, Jesus já entra, ó, com o pé na porta, falando, diabo, tu é um bobo. Essa daí me serve. Essa aí sabe o que eu faço. Essa aí sabe que eu sou o Deus da vida dela. Você aí, receba essa palavra em nome de Jesus. Não vamos nos animar. Não vamos parar. Porque Jesus é contigo. Ô, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Você está animado? Dá um grito aí na sua sala, no seu trabalho, no hospital. Dá um de louco aí, ó. Sai correndo, sai adorando, porque Jesus está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te incentivar, mandar o seu e-mail aqui para o nosso programa. O seu pedido de oração. Nós vamos orar pela sua vida, interceder pela sua casa, pela sua família. O que você precisa, nós queremos que Deus vai entrar em ação e o nome dele será glorificado na sua vida. Todos os nossos contatos estão aparecendo aí na sua tela. Entre, fale conosco. Às vezes eu recebo algumas mensagens falando assim, Naná, eu preciso de pedir oração, eu preciso de um amigo. Às vezes eu não tenho para quem falar. Mas aqui você tem, aqui no programa Voz Mulher. Manda para a gente que com amor, que com carinho, nós vamos estar orando por você. Nós recebemos algumas mensagens pelo WhatsApp nessa semana e eu quero compartilhar com vocês. Boa noite, estou muito feliz pela minha TV aberta ter pego o sinal desse canal abençoado. Meu nome é Verônica Xavier, sou da ilha do Governador do Rio de Janeiro. Peço oração pela minha vida espiritual e casamento. Pelo meu esposo Antônio Marcos. Está aí essa irmã abençoada. Se você está feliz com o sinal aberto, imagina a gente, minha irmã. Ô glória a Deus, Jesus é maravilhoso. Que alegria receber essa mensagem. Você falando que ligou a sua TV. Quem estava lá? Naná. Naná no Voz Mulher apresentando. Ô isso é coisa de Deus maravilhosa. Que Deus te abençoe. Nós vamos estar orando pelo seu marido. Que Deus te abençoe, minha querida. Temos também aqui a mensagem da irmã Márcia. Também a mensagem que ela enviou pelo WhatsApp. Peço oração pela minha família. Moro no Rio de Janeiro, em Água Santa. Está aí a irmã Márcia também, aqui do Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe, minha querida. Obrigada pela sua participação no programa Voz Mulher. Me chamo Silvano de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E quero pedir oração pela minha vida espiritual, saúde e emocional. Está aí o irmão Silvano pedindo também, fazendo o seu pedido de oração. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Hoje só teve gente do Rio de Janeiro, gente. Cadê meu povo de Belém? Cadê meu povo de Manaus? Cadê meu povo de Minas Gerais? Cadê meu povo da Bahia? Bahia! Povo! Vamos mandar um e-mail, vamos mandar aqui o seu pedido de oração para o programa Voz Mulher, que nós queremos orar por você. Sabe por que a gente quer orar? Porque a gente crê. A gente crê que Deus pode fazer. Que Deus, Ele é Deus. Aleluia! Olha, a cantora, ela vai cantar uma música agora, que ela acabou de lançar um videoclipe maravilhoso no YouTube. Você pode entrar lá e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Ela vai cantar e nós vamos ficar aqui, só adorando e engrandecendo ao nome do nosso Deus. Deus, eu estou aqui pra te chamar, preciso te ouvir e me ajudar. Não estou reclamando do que pedes para mim, meu Pai. Mas peço que me dê mais forças para suportar, difícil está meu caminhar. Não vou conseguir, não vou conseguir sem Ti, Senhor. Sinto Suas mãos se erguendo por me amar, na esperança que Suas mãos me salvará. Deus, a minha voz está se acalmando, as minhas lágrimas estão secando, meu coração está sentindo dor. Deus, a minha voz está se acalmando, as minhas lágrimas estão secando, meu coração está sentindo dor. Meu coração está sentindo dor. Deus, Te imploro com meu coração sincero, derrama sobre mim Teu refrigério, pra que eu possa sim Te adorar. Glória a Deus, Deus, quando Te adoro me alegro, recebo esse louvor que é da alma e é sincero. Pois nessa hora de dor, só no resto, o que é de melhor em mim. Por isso, Te adorando, eu Te direi assim. Mesmo assim chorando, vou te adorar. Vou te adorar, mesmo assim chorando, vou te adorar. Deus, a minha voz está se acalmando, as minhas lágrimas estão secando, meu coração está sentindo dor. Deus, Deus, te imploro com meu coração sincero, derrama sobre mim Teu refrigério, pra que eu possa sim Te adorar. Deus, Deus, a minha voz está se acalmando, Deus, a minha voz está se acalmando, as minhas lágrimas estão secando, meu coração está sentindo dor. Deus, Deus, te imploro com meu coração sincero, derrama sobre mim Teu refrigério, pra que eu possa sim Te adorar. Deus, Deus, eu vou Te adorar, meu Deus, eu vou Te adorar, meu Deus, eu vou Te adorar. Deus, Deus, eu vou Te adorar. Só se você que está em casa abrir sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, ao qual escreveu o Senhor Jesus, Gênesis, de capítulo 21. Iremos estar lendo alguns versículos apenas para a nossa meditação. Versículo 1, até o versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, fez o Senhor a Sara como tinha falado. Concebeu a Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que nascera, que Sara lhe dera, Isaac. E Abraão circuncidou o seu filho Isaac, quando era da idade de oito dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de cem anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir, se rirá comigo. Disse mais, quem diria, Abraão, que Sara daria de mamar a filhos? Aleluia! E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete, no dia em que Isaac foi desmamado. Palavra maravilhosa, diretamente do coração de Deus para você. Capítulo 21 é só um cumprimento, mas a história não foi simplesmente assim. Se você voltar um pouquinho no capítulo 18, no versículo 1, diz assim, Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Levantou os olhos, e três varões estavam em pé, junto a ele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. Pula aí para o nove. Disse-lhe o Senhor, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ele aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida. Aí vem a promessa. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara ouviu a porta da tenda, que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos, e adiantado em idade. E já se havia o costume encerrado das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara, consigo mesmo dizendo, Terei ainda eleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? Veio uma pergunta. E disse o Senhor Abraão, por que esse riu Sara, dizendo, Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Deus te faz hoje uma pergunta. Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida. E Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, por conta ela temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. Preste bem atenção na administração que Deus colocou no meu coração para a sua vida. Deus, ele fez uma promessa a essa mulher. Como ele fez a mim, como ele fez a você. Mas o problema hoje do povo de Deus, é um problema que tem desmoronado muitas vidas, muitos casamentos, muitas igrejas e muitos ministérios. Uma palavra cerca, pequena, curta, mas que eu e você muitas das vezes falta na gente. chamada paciência. Saber esperar é uma virtude. Virtude essa, ao qual muitos, muitas famílias hoje estão sendo destruídas porque faltou, falta, não tem. Deus, quando fez a promessa a ela, no capítulo 18, acabei de ministrar aqui, primeira atitude, Sara, ela riu. Como pode, eu sendo velha, 90 anos, o meu esposo com 100, não temos mais o costume de homens com mulher, o costume de mulher para homens, se sabe o que eu quero me dizer, me referir. Como eu vou gerar, como vai crescer em mim alguma coisa? Deixa eu dar uma paradinha aqui. Talvez você está dizendo assim, Deus me fez uma promessa alguns anos atrás, que o meu esposo seria liberto. Sabe de uma coisa? Eu acho que o profeta errou. Aleluia. Não foi Deus que falou comigo, porque esse homem bebe cada dia mais, esse homem me agride cada dia mais, cada dia mais e mais, o meu ministério atrasa, as promessas de Deus não cumprem, é com você que eu estou falando aqui hoje, e a glória a Deus você atrás. Deus manda te dizer hoje, que Ele prometeu, mas tem um tempo determinado na face da terra. Talvez Sara pensou, será? Será que vai acontecer? Mas Sara conhecia o poderio de Deus, você conhece o poderio de Deus, você é mulher de Deus, você é homem de Deus, também, já tem experiências, quantas foram as vezes que Deus prometeu a coisa a vocês, e o Senhor cumpriu. Mas missionária, sabe de uma coisa? Como que vai acontecer isso? Como que vai ser? Pergunta de Sara. Meu Deus, como que vai gerar uma criança aqui dentro? Eu já não tenho mais relações. Como que vai ser? Ela começou a parar, ela pensou, ela começou a criar, uma história na mente. Como que essa criança vai ser gerada? Como que ela vai entrar? Como que vai ser o início? Quero falar com você que tem um ministério de louvor. Talvez você diga assim, Senhor, o Senhor disse que iria me levar nos quatro cantos da terra, o Senhor me fez uma promessa, eu não saio dos quatro cantos aqui da minha igreja, o negócio não flui, o negócio não anda, o CD não grava, faltou a verba, ninguém me ajuda, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Deus fala pra você assim, olha, quem te prometeu? Foi eu ou foi o homem? Deus manda você despertar hoje, nesse dia, volte a crer, o profeta não errou não, meu amor, foi Deus que prometeu você, sabe o que você precisa? Paciência, esperar o tempo determinado, Sara foi visitada, no tempo certo, sabe por que muitas das vezes você não recebe algo de Deus? Porque se Deus te der agora fora do tempo, você não vai valorizar, aleluia, o que Deus vai colocar sobre as suas mãos. Uma certa vez, Deus me fez uma promessa, te darei uma menina, uma filha, era o meu maior sonho, Deus prometeu, me dar uma criança, eu não acreditei não, embora conheça o Deus, tenho muita experiência, eu falo, mas como senhor, 37 anos? engravidar assim, do nada, tomava remédio, e meu esposo de repente falou assim, Lilia, eu tive um sonho, tu vai gerar, eu ri, que nem Sara, aleluia, de repente estava trabalhando, passei mal, quando eu fui ver, fui no médico, fiz exame, gerando, três meses de gravidez, começou a promessa a ser cumprida, hoje a minha filha Sofia, uma benção na minha vida, está com um ano de idade, diga a glória a Deus, você em casa, eu quero te dizer algo, da parte do Senhor, Deus quando Ele promete, Ele cumpre o homem, Ele cumpre, a você, Ele cumpre a mim, Deus me fez uma promessa, de ter, o meu, o meu ministério, nos quatro cantos da terra, às vezes eu paro, e penso, Deus, eu ainda estou presa, num trabalho secular, e me falta tempo, e o Senhor, esses dias de mesmo, falou assim, olha, está doendo? Falei, muito Senhor, porque queria fazer muito mais, e muitas das vezes, me sinto impotente, Deus falou assim, olha, anota aí, eu e o Senhor, palestrando em casa, vou te fazer uma surpresa, e eu dei glória a Deus, e eu sei que hoje, aqui, o Senhor está fazendo algo novo, na minha e na tua vida, eu quero dizer para você algo, sabe por que essa prova aumentou, na sua casa? Sabe por que tu falou assim, acabou para mim, missionária, chega, não aguento mais, nada, esse negócio de ser crente, não é para mim, sabe por que? A mulher, quando vai dar luz, as contrações, ela aumenta, diga glória a Deus, você na sua casa, as contrações aumentaram, porque está perto da criança nascer, é por isso que está doendo, é por isso que você disse, já não aguento mais, eu prefiro a morte, mas o Senhor fala, não filha, não diga isso, porque eu, o Senhor, te darei a vida, farei nascer o teu filho, e é um filho espiritual, é algo que você vem esperando há anos no Senhor, é por isso essa dor, é por isso essa lágrima, é por isso esse choro, mas tem um segredo, aguenta mais um pouco, segura aí mulher de Deus, homem de Deus, segura, aí pastor, não larga essa igreja não, não larga esse arado, cantora, ministra, não para, mulher, você aí, que está orando pelo teu esposo, não desiste, é isso que o diabo quer, fazer que você não venha crer, não venha acreditar, o Senhor te dá mais um sinal hoje, está doendo, é porque a criança vai nascer, é assim, uma mulher quando vai dar luz, as contrações aumentam, uma, duas, três, até chegar no dez, e quando chega no dez, a tua vontade de morrer, você que é mãe, já teve filho, você sabe, a vontade é de morrer, você prefere morrer, do que botar aquela criança para fora, mas calma, Deus fala, espera querida, espera mulher de Deus, porque Isaac, Samuel, a promessa, vai, nascer, diga glória a Deus, eu digo para você hoje, aquieta-te, aquieta o teu coração, está vindo algo muito forte, está vindo algo muito forte para você, você não pode parar agora, você já chegou até aqui, mulher de Deus, você já chegou até aqui, homem de Deus, olha quantas experiências, você já tem com Deus, é agora que tu vai parar, agora na hora de botar a criança para fora, você vai desistir, não, você não vai, é agora é a hora de botar o joelho no chão, e falar, senhor, não estou aguentando, a dor está insuportável, senhor, minha vontade é de morrer, eu me tranquei dentro de casa, eu estou debaixo do remédio, senhor, eu estou deprimida, já não tenho mais força, nem mesmo para aclamar, aí o senhor fala hoje, receba hoje do senhor, um renovo dentro da tua alma, seja agora impactada, com o Espírito Santo de Deus, esse demônio que te aprisionou, dizendo que você vai morrer nessa, que você vai parar, que você vai desistir, hoje, na autoridade do nome do senhor, eu dou uma ordem a ele, solta esta mulher, solta este homem, sai desse casamento, sai desse ministério, sai dessa igreja, sai daí, no nome do senhor Jesus, deixe esse casal viver feliz, deixe esse ministério ir avante, deixe essa mulher cantar o senhor, seja livre hoje, no nome do senhor Jesus, Sara esperou, ainda que na hora ela riu, ainda que na hora ela não acreditou, mas ela esperou, ainda duvidosa, mas ela creu, eu quero fazer nesse momento aqui, uma oração por você, você não vai desistir, você não vai parar, a criança está nascendo, calma, relaxa, falta pouco, missionário, eu não aguento mais, eu não tenho mais força, missionário, eu já não sei mais o que é ler Bíblia, eu não sei mais o que é orar, eu não sei mais o que é falar com Deus, calma, Deus manda você acalmar, está doendo, porque a criança está nascendo, existe um cumprimento, de uma promessa na vida dos crentes, Satanás está ganhando muito crente, porque você, eu, muitas das vezes, não consegue esperar, Deus está falando, meu povo está impaciente, meu povo está ansioso, joga fora, manda embora agora, em nome de Jesus, essa ansiosidade, coloca a fé no lugar, coloca a palavra, Deus prometeu, ele é homem? Não, ele promete, ele cumpre, e eu quero estar orando por você, hoje, aqui nesse momento, fecha os olhos na sua casa, algo é um ato profético, coloca a tua mão agora aí, aí no seu ventre, você não vai gerar filho carnal não, é filho espiritual, é uma promessa, ai de ser cumprida aí, falta pouco, coloca a mão no seu ventre agora, nesse ato profético, eu quero orar por você, Senhor, está aí Jesus, essa família, que está sendo bombardeada por Satanás, Senhor, essa família está pensando em desistir, largar tudo, Senhor, não deixa, vai de encontro, esse casamento agora e restaura, traz de volta o amor, traz de volta, Senhor, a união, a afeição de um para com o outro, coloca Senhor, aleluia, Senhor, arranca a briga, arranca as divergências, e no lugar, coloca calma, coloca diálogo, que está faltando nesse casal, essa igreja, Senhor, Satanás disse, que as portas dessa igreja, irão se fechar, mas eu digo, não vai se fechar, porque tu és fiel, renova essa igreja, renova esse ministério, renova esse pastor, Senhor, Senhor, toma nas tuas mãos, esse ministério, desta moça, ao qual o Senhor, ela disse para o Senhor, Senhor, olha, eu vou desistir, do ministério de cantar para o Senhor, e vou cantar secular, não, não vai, Senhor, ela vai cantar para o Senhor, ela vai negar, quem, narai, chebe, cá, ela vai negar, Senhor, essa proposta que ela teve, de cantar para o homem, ela vai negar, e ela vai aguentar, mais um pouco, Senhor, oh, Espírito de Deus, tu estás aqui, nesse momento, Senhor, toma essas famílias, nas tuas mãos, quantas são as promessas, Senhor, que tu prometeste, pessoas, Senhor, que tu prometeste, Pai, prosperidade, Senhor, toma nas tuas mãos, restaura a alma, coração, espírito, opressão diabólica, seja repreendido nesta hora, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo o teu povo, nessa hora, eu abençoo a tua igreja, nessa hora, e eu digo, sejam livres, em nome do Senhor Jesus, sejam livres, em nome do Senhor Jesus, volte a sorrir, mulher de Deus, volte a sonhar, homem de Deus, volta a ser livre, porque Deus, promete, e Ele cumpre, a criança nasceu, a senhora pegou a criança, nos braços, contempla aí, ela sorrindo, com essa criança, é dano de mamar, essa criança, e todos vendo, a benção dela, e todos ali, rindo com ela, assim será com você, aqueles que não acreditaram, que Deus era, na tua vida, vão ter que ver, a criança nos teus braços, e o cumprimento, dessa promessa, fica debaixo, dessa ministração, fica debaixo, da glória de Deus, fica debaixo, da unção de Deus, porque a promessa, de Deus, está sendo cumprida hoje, a criança, está nascendo, aguarda mais um pouco, assim te diz, o Senhor. já é madrugada, o sono não vem, nos olhos, as lágrimas, me fazem lembrar, que ainda tenho a ti, horas de silêncio, sozinho a te falar, se não vieres agora, não vou aguentar, filho meu, estou te ouvindo, estou te ouvindo, logo tudo vai passar, só fica mais um pouquinho, falando comigo, gosto tanto de conversar, te verá sim, nessas horas, eu sou o seu único a ver, não vou te desamparar, Senhor, eu preciso de ti, vem me ajudar, não consigo mais dormir, por isso vim aqui pra te chamar, és minha única solução, o verbo a proclamar, não entendo como faz, nem como fará, só entrego minha vida em tuas mãos, aleluia, 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 filho meu, estou te ouvindo, estou te ouvindo, logo tudo vai passar, só fica mais um pouquinho, falando comigo, gosto tanto de conversar, filho meu, me aperta o coração, te verá sim, nessas horas, eu sou o seu único a ver, não vou te desamparar, Senhor, Senhor, eu preciso de ti, vem me ajudar, não consigo mais dormir, por isso vim aqui pra te chamar, és minha única solução, coberto a proclamar, não entendo como faz, nem como fará, só entrego minha vida em tuas mãos, eu só entrego minha vida em tuas mãos, Aleluia, como é bom saber que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, que programa maravilhoso, que unção maravilhosa, eu quero agradecer a todos vocês que participaram aqui do programa, Voz Mulher, quem será que vai levar esse CD abençoado da cantora Eurice de Lisboa, esse daqui é meu, tá minha amiga? Esse é meu, já vou levar pra minha casa, mas quem será a ganhadora desse CD maravilhoso? A ganhadora Verônica Xavier da Ilha do Governador, tá aí minha querida, nossa produção vai entrar em contato com você, muito obrigada pela sua participação. Missionária, que Deus continue te usando poderosamente, levando essa palavra com autoridade e com ousadia, e foi maravilhoso, eu tenho certeza que muitas pessoas foram edificadas através da sua palavra. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Também cantora linda abençoada da Bahia, que participou aqui com a gente neste dia, cantora Eurice Diniz, muito obrigada pela sua participação minha linda, seja sempre bem-vinda, sempre que vier no Rio de Janeiro, liga pra Naná pra você vir aqui na Rede Voz Novas. Obrigada, a gente que agradece. Tá bom? Vamos terminar juntinho? Porque nós somos... Nós somos... Mãe, nós somos um. Eu quero te agradecer, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Voz Mulher, que Deus te abençoe você e toda a sua família. E nunca se esqueça que em Cristo nós somos mais que vencedores. A paz do Senhor Jesus. Tem alguém tentando impedir Tua vitória, nem alguém torcendo pra te ver no chão, esperando pra aplaudir Tua derrota, porque sabe que a Tua luta é tão grande, E pra os olhos humanos Não tem como vencer Mas não dê ouvido ao inimigo Porque Deus veio Troféu pra você Tem troféu pra quem não desistir Tem troféu pra quem não parar Tem troféu na mão do meu Senhor Pra entregar pro vencedor Tem troféu pra quem não desistir Tem troféu pra quem não parar Tem troféu na mão do meu Senhor Pra entregar pro vencedor E é você Que é você Que é você Que é você Que não desistiu na hora da missão Que não parou quando faltou o pão Que não se vendeu Me deu Me deu Me deu ouvidos ao inimigo Quando disse que Deus não era contigo Vai se arrepender Aquele que teve um louvor se não te deu a mão Vai se arrepender Aquele que fez pouco caso do seu ministério Vai se arrepender Quando passar na rua e ver a glória de Deus Brilhando em você Vai se arrepender Porque teve a chance de estar do seu lado Vai ser pouco caso Agora eu vou ser um monte como um troféu na mão Outros vão olhar, não vão acreditar Esse troféu na tua mão vai dar o que falar Outros vão dizer que Deus já sabia Que esse dia iria chegar Não vai adiantar, ninguém cura Se Deus assinou, escabe a eternidade pronto Agora é só dizer Agora é só louvar Sou vencedor Porque passei a prova, mas não desisti Sou vencedor Porque enfrentei a luta, mas não me vendi Sou vencedor Sou vencedor Sou vencedor Sou vencedor Tem troféu Tem troféu Pra quem não desistir Tem troféu Tem troféu Tem troféu A tua vitória vai ser tão grande Meu irmão, que não vai precisar Você contar pra ninguém Todos vão ver 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 A tua vitória Contra a tua cará Contra a tua família Todos vão ver Todos vão ver Todos vão ver Você pode Põe o troféu Na mão Não vai precisar Não vai precisar Não vai precisar DesenitHigh